Os amigos e minhas amigas, vou realizar o sonho de vocês hoje, ter aquele tão sonhado planejado aí na sua casa. E o melhor, direto da fábrica. Qualidade, com preço baixo que você procura. Então olha só, confira o nosso comercial hoje, até o final, que hoje mesmo nós fazemos o seu projeto, executamos o projeto na hora pra você. Vem até a loja hoje ou fazemos o projeto que faz as medidas pelo WhatsApp. Eu vou chamar o Darta pra me ajudar aqui, né Darta? Bom dia, Marta. Olha só que linda essa cozinha. Casa nova, hein Darta? Casa nova, vida nova. Olha que bacana. Produto em laca, né Marta? Gente, olha só. Essa cor aqui, a tendência agora é pistache. Nós vamos fazer a cozinha do teu gosto, do teu agrado. Então a gente convida você pra vir nesse sábado aqui na loja. Então você vai começar o projeto do início até o fim, junto aqui, pra fazer do seu gosto. Por quê? A sua casa é um ambiente que você vai ter com o resto da vida ali. Então tem que ser a coisa do seu agrado, do seu gosto, né Darta? Com certeza. Essa cozinha a gente pode parcelar em 24 vezes pra você, pegando o seu carro na entrada, na sua casa planejada toda, gente. E pegando o seu carro pela FIP, mas manda mensagem através do WhatsApp. Marque já hoje aqui com o nosso progestiça, com o nosso design de anteriores. Parece um mármore, não parece? Mas não é. É um MDF. Olha a qualidade. É tendência agora. Veio pra ficar. Temos vários, temos o preto também. Olha que linda a sua casa, a sua cozinha, pra gente fazer um painel. Olha que show de bola. Darta, olha que legal. O pessoal já tá ligando, o telefone já tá tocando. Gente, sistema de toque. Olha aqui, ó. Super fácil aqui pra você abrir. Iluminação. Trabalhamos com o LED pra deixar a sua cozinha mais alegre, mais linda, gente. Nós vamos fazer do seu gosto, do seu agrado. Olha só. Eu quero mostrar também, Darta. Você vai comigo lá, nós vamos agora. Com a pandemia, muita gente começou a trabalhar em home office. Como você trabalha em casa, você tem que ter um ambiente agradável, confortável, pra você passar o dia todo ali. Até nós vamos fazer um projeto aí, o menino trabalha aí há 18 horas em casa. Você tem que ter o melhor aí pra você, gente. Aí é pra tua saúde física, mental, pra você tá vendo ali um ambiente lindo aí na sua casa. Olha que opção bacana que nós vamos apresentar pra vocês hoje. Pra você montar o seu escritório, a sua sala de reunião, quem trabalha em casa, né, Darta? Com certeza, gente. A sua sala de trabalho, o seu cantinho ali pra você trabalhar. Olha que linda. Como a gente tinha falado lá na cozinha, Darta, seguimos tendência. A mesa imitando o mármore, linda, gente. Olha só, gente. Maravilhosa. E lembrando, cinco anos de garantia da fábrica pra vocês. Trabalhamos com a melhor fábrica aqui. Pessoal, o público que tá acompanhando a gente vai comprar o planejado direto da fábrica. E aí 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 E aí